Olá galera, estou aqui na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, próximo ao Açaí Parada de Taipas, né? São essas placas aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho, tá vendo? Proibido de estacionar. Olha só, ainda tem pessoas que estão insistindo em estacionar aqui, olha aqui na frente, ó. A perua ali, né? Proibido de estacionar. CT, fazer a fiscalização aí, né? Vai ficar difícil essa situação por onde o município não quer seguir o que está na lei aí, né? Proibido de estacionar, aí, ó. Olha outros aqui. Até quando vai ficar essa ignorância e atrapalhando o tráfico aqui de veículos, né? A fluidez do trânsito. Aí mais um parado. Vai ficar a dica aí, né? Praticar essa cidadania e respeitar a lei, né?